Como prometido, hoje é a segunda parte detalhada de como você vai vender seus beats criando links totalmente automáticos e você vai aprender não só vender beats, mas vender consultorias, vender qualquer coisa que você quiser e a gente vai compartilhar tudo isso agora. Bora lá! Oi pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los e encontrá-las muito bem aí do outro lado da telinha. Antes, claro, de te explicar aqui em detalhes como que você vai vender os seus beats, eu já te convido a conhecer o meu curso de produção musical, que eu estou deixando um link aqui abaixo na descrição. Você vai aprender a criar sua própria música, distribuir sua música em mais de 150 países, entre outras informações incríveis aí, tá? Eu agradeço aí o fato de você adquirir meu curso. Bom, seguinte, hoje nós estamos aqui no PagSeguro UOL. Eu trabalho com o PagSeguro, tá pessoal? Para você abrir o PagSeguro, abrir uma conta no PagSeguro, é totalmente gratuito. Você só precisa ter um e-mail válido, tá? Qualquer e-mail, desde que ele seja válido, ter o seu número de CPF, tá? Até mesmo a tua própria conta corrente, o PagSeguro está criando a conta digital, tá pessoal? Ou seja, se você não tem conta corrente, o próprio PagSeguro cria a tua conta corrente aí para você. Não precisa de site, basta você ter um canal no YouTube. Como que eu faço para abrir a conta, Alex? Para você abrir a conta, você vem aqui, clica em acessar minha conta. E aqui você pode ver que você tem duas opções, entrar e criar conta. Você vai clicar e criar a tua conta, tá pessoal? E aí, para você entrar dentro do PagSeguro, basta você clicar aqui na opção entrar. Você vai ser direcionado para essa tela aqui, ó. E para você criar esses links, Alex, ó, HTTPS, paga aí, ó, com esse link. Se você clicar aqui, ele vai ser direcionado para o valor de 40 reais para o pessoal pagar. E aqui é a mesma coisa, tá? Qualquer link que você colocar de qualquer produto que você estiver vendendo na internet, a pessoa vai clicar aqui e ela vai pagar. Claro que você vai entregar o produto, a condição que você estabeleceu. E aí você pode estar me perguntando, Alex, mas como que você faz para criar esses links? Esses links, ó, é o próprio PagSeguro que cria. E como que ele faz, tá pessoal? Você vem aqui, ó, clica na opção venda online. Vem em link de pagamento, ó. Clica aqui. E como que você faz para criar o link? É muito simples, pessoal. Você vem aqui, ó, clica em criar novo link. Aqui ele está pedindo qual produto que você está vendendo. Aí você coloca aqui, ó, bit. Aí você pode colocar o nome do bit. Bit adamantium. O valor, ó. Você pode colocar o valor, ó, 40 reais. E aí se você clicar aqui em continuar, pessoal, ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. Depois eu vou excluir. Aqui você pode estar vendo que ele está te dando três tipos de opção, ó. Frete, envio, quantidade e data de expiração. E aí você vem aqui, ó, e clica aqui, ó. Criar link de pagamento, ó. Você viu lá que eu coloquei? Clica aqui, ó. Pronto, ó. Detalhes do link do pagamento, ó. Está vendo, ó. Bit adamantium. Disponível até indeterminado, tal. Qual que é o valor? 40 reais. E aí você vem aqui, ó. Clica aqui e copia o link. E aí você pega e deixa o link aqui, ó. No YouTube, ó. Para a pessoa vir aqui, clicar e pagar para você. O cliente vem aqui, ó, na opção mostrar mais, ó. Ele vem, clica aqui. E aqui está todas as condições, ó. Compre esse bit, ó. Condições abaixo. Vocês podem até copiar isso aqui se vocês quiserem, tá, pessoal? Agora aqui, ó. Regras de uso desse bit. Então, o que vocês devem apontar aqui, ó. É proibido o uso em plataformas digitais. Spotify, Deezer, Tidal, entre outras. Ou agregadoras digitais. OneRPM, CD Baby, Destroquid, Amuse, Trattori, SoundCloud, hein? SoundCloud é a distribuidora digital, hein, galera? É agregadora. Se você estiver colocando teu bit para o cara colocar no SoundCloud por 40 reais, um exemplo, tá? Você vai ter dor de cabeça depois para tirar esse bit da própria agregadora digital, tá? Vai embolar o meio de campo aí para você que é bitmaker, tá? Então, deixa bem claro aqui, ó. SoundCloud também, entre outras. Na compra de qual licença? Da licença MP3 ou da licença WAV? O cara vem aqui e compra o teu bit na licença mais simples para ele colocar só no YouTube por 40 reais. Tá, olha. Pagou 40 reais. Beleza. Ele faz uma melodia muito bacana. Faz uma letra muito bacana. Canta muito bem lá em cima do teu bit. Aí, aquele bit, o que acontece? Ele começa a disparar. Ele passa de 200 mil visualizações ou ele bate 1 milhão de visualizações. É para isso que tem essa tabelinha aqui, ó. Tá? Porque você pode ver que está escrito aqui, ó. Até 100 mil visualizações, o cara não vai pagar nada. Ele só vai pagar os 40 reais. Mas, se der 100 mil e uma, ou até 200 mil visualizações, ele vai pagar 100 reais de taxa. Tem até 1 milhão de visualizações aqui. Por quê, pessoal? Porque se você não fizer essa tabela, não cobrando esses valores extras que estão aqui, ó. O que vai acontecer? O cara vai, compra o teu bit por 40 reais e ele faz 100 milhões de exibições no YouTube. Ganha uma nota preta com 40 reais nas suas costas com o teu bit. Você acha justo isso? Ah, não é. Então, nada mais justo o quê? Você delimitar. As empresas que eu coloquei lá no primeiro vídeo, tá? Que está no final desse vídeo aqui, que é o Como Vender Bits. As duas empresas que eu estou te indicando, uma é internacional e a outra é nacional, tá? Elas fazem essa tabela de controle aqui também. Não vão pensando que elas não fazem não, tá? Elas fazem. Por quê? Justamente por causa disso. O cara vai lá, paga 40 reais no bit. Aí ele tem um milhão de visualizações lá. Ele vai bater palma. Ele falou, beleza, ó. Ganhei mil reais aqui com só 40 reais nas costas do Bitmaker. Isso não é justo. Entendeu? Isso não é justo e não é a forma certa de trabalhar. Agora, se você está fazendo, vendendo os seus bits aqui no próprio YouTube, tá? Porque aí você vai ter 100% de todos os ganhos. Você não vai pagar 50% de comissão para a empresa que ela está te dando uma estrutura, está te dando um site, tá? Aproveita enquanto o YouTube é de graça. Abre a tua conta no YouTube. Então, por isso que você tem que criar essa tabelinha aqui, ó. Colocando de 100 mil até 1 milhão de visualizações. Por quê? Porque aí compra o teu bit por 40 reais, tá? Bate 200 mil visualizações, você vai saber. E tem como saber, tá? Quando você entra na tua aba, lá no seu canal do YouTube, na aba Direitos Autorais, vai aparecer que tem várias pessoas usando o teu vídeo. Então, vocês acabaram de constatar que, sim, para você criar o teu negócio e começar a vender as suas prestações de serviço hoje na internet, é tudo muito fácil, tá? Vocês viram que é bem simples de fazer. Mas qualquer dúvida que você tiver, tá? Você que me assiste aí, você que me acompanha, só deixa a sua dúvida aqui embaixo, que das duas, uma. Ou eu te respondo, ou eu faço um outro vídeo mais detalhado ainda, com mais informações ainda, tá? Então, já vou me despedir de todos com muito carinho, desejando uma excelente semana a todos. Fiquem com Deus e nos vemos até o próximo vídeo da semana que vem. Forte abraço a todos, pessoal. Fui, até mais. Tchau. Tchau. Tchau.